O que a mim mais me fascina é verificar no alentumulo aqueles que voltam com o semblente juvenil, adornados de luz. A minha mãe que desencarnou com 86 anos, apresenta-se-me, ora com aqueles sinais característicos que o perispírito guarda. Ora as outras, como eu a vi na minha infância, com 46, 48 anos, o sorriso jovial, os olhos verdes, parecendo esmeraldas. Então nós devemos lembrar de que a velhice do corpo, o desgaste da matéria, o espírito que é manifestação da divina luz, estará esplendente e sempre mais brilhante de acordo com as nossas conquistas. Narramos aqui algures, e gostaríamos de repetir na casa de André Luiz, uma experiência psíquica, mediúnica, das mais encantadoras da vida. Quando vou psicografar, normalmente depois das reuniões doutrinárias, adentrando-me pela madrugada. Ou quando há uma tarefa de romance, dedicando x dias, ininterruptos, 16, 18 horas de atividade. O espírito Victor Hugo me havia solicitado 22 dias para escrever o livro Calvário de Libertação. Naquele período eu fiz a programação de tal forma que pudesse ficar em Salvador esses dias. Ia às reuniões e voltava para a atividade convencional. E Victor Hugo é um espírito peculiar. Ele me pede sempre para colocar música clássica. No tempo que eu tinha Vitrola, e agora com os CDs, ele então me dizia, tente conseguir música de Beethoven, de Mozart, música de Ragnar e de Wagner. Eram seus preferidos. Felizmente veio a época do CD, que facilitou muito. E eu tenho uma caixa onde estão os discos, que Victor Hugo gosta quando vai escrever. Joana de Ângeles gosta dos cantos gregorianos, das missas de Mozart e Beethoven. Outros gostam de Wagner. E eu tenho a caixa com cada um. Quando chega o espírito novo, diz, Divaldo, eu gosto. Ele arranja o dinheiro para eu comprar o disco. Porque vocês deveriam ter o gosto mais ou menos geral, para facilitar. cada um tem o gosto. O que será de mim? Mas então eu estava psicografando o calvário de libertação. E estava na Vitrola, ou melhor, agora já na fase do CD, vários discos. E um deles era o Reckie, de Mozart. Ele estava escrevendo e eu senti-me totalmente fora do corpo. O espírito Victor Hugo, para a minha experiência pessoal, foi uma dádima de Deus, através da bondade de Joana, que o convidou para psicografar dez romances, que ainda não pôde concluir. Porque ele é de uma sabedoria infinita. E um dia eu descobri que, enquanto ele escrevia, podia conversar simultaneamente. E isso me perturbou. Eu, claro, eu entendo da ubiquidade, mas uma coisa é entender e outra encaixasse nela. Eu desejava muito saber sobre socialismo, a falta de tempo para ler, para fazer cultura. E estava meio em modo socialismo, anos atrás. E um dia ele estava psicografando, e eu percebi que ele estava irradiando o seu pensamento até mim. E eu disse, meu irmão, senhor que estudou tanto, o que seria o socialismo? E enquanto ele psicografava, ele me deu uma aula de socialismo. Enquanto escreveu o livro, ele fez uma abordagem sobre Hegel, sobre Marx, sobre Spencer, e os teóricos do materialismo dialético. Eu achei aquilo um encanto. E a partir daí, toda vez que ele escrevia, eu já levava minhas perguntinhas. O povo me pergunta, eu também pergunto, é assim a lei. E ele me respondia, mas nessa noite madrugada, ele estava muito concentrado no trabalho, porque ele compõe a personagem na hora. Ele faz o enredo no momento, eu acho fascinante. E eu me sentia fora, na minha sala, que é conjugada ao meu quarto de dormir. Para facilitar o trânsito, você está pelo corredor, aonde os demais membros da casa grande dormem. E eu me sentia ali, e ouvia a música. A música me arrebatava, porque como não tenho cultura musical, quando eu a coloquei uma vez, eu perguntei o significado. E ele narrou-me, como Mozart, havia composto aquela música para o estranho, que seria para o seu funeral. Ele me narra os detalhes, e eu passei a entender a música. E quando eu estava nisso, de pé, a sala em penumbra quase total, que eu não conseguia vislumbrar os objetos nos contornos, eu vi que ela foi suavemente clareada. E essa tonalidade foi se tornando cada vez mais vigorosa, até que se me apresentaram duas entidades, dois espíritos que foram mulheres na Terra. Elas irradiavam luz, como se fossem lâmpadas fluorescentes. Só que era uma luz surferina prateada, que é um ápice do estágio da evolução. É uma tonalidade difícil de descrever, mas que produz uma luminescência que não fere os olhos, que não ofusca. Uma delas deveria ter 62, 64 anos. A outra deveria ter entre 40 e 44 anos. Acercaram-se-me e disseram-me, nós fomos atraídas pela música. E de imediato eu fiz uma ponte. Que espíritos serão atraídos por outro tipo de música? Que tipo de entidades? Não estará presente esse tipo em determinadas situações que nós buscamos? Em determinado tipo musical? Dentro do padrão da evolução de cada um. E a senhora mais idosa me disse, eu morava na cidade X, no vale do Paraíba, na parte de São Paulo. Morava perto da Serra da Mantiqueira. Eu faleci na década de 60. E muitas vezes pela manhã eu abria a janela e colocava na vitrola discos de 78 rotações. Particularmente o Requié, que sendo a música fúnebre, para mim era o amanhecer. O coral, o canto-chão, as vozes que exaltam Deus e a imortalidade. E olhava uma cachoeira, que arrebentava cristais nas pedras. Ovia o galo cantar. E deu e abriu os braços e amava a vida. Orava a Deus. E dizia da minha felicidade de estar viva. Suplicava a Deus misericórdia. E assim os anos se passaram. Até que na minha morte, no meu féretro, foi colocada, a pedido meu, o som suave e nobre do Reque de Mozart. A segunda me disse, eu morava em São Paulo, próximo ao viaduto do Chá. Também eu gostava muito dessa música. Eu desencarnei mais ou menos na época da querida amiga. Quando eu parti, deixei uma filha de vinte anos. Vinte anos aproximadamente. Minha filha era órfã desde os quatro. Eu fiquei viúva. E trabalhei estoicamente para dar dignidade à minha filha. Quando ela fez o vestibular para a faculdade de psicologia e foi aprovada, ela me deu de presente esse conjunto de obras. Eram músicas de Mozart e vários discos, particularmente o Reque. E muitas vezes, dialogando, ela deitava-se no divã e punha a cabeça sobre o meu colo. E ouvíamos, em silêncio, o Reque. Eu recordava-me do meu marido, lembrava-me da imortalidade. E vez que outra, minha filha perguntava-me, mamãe, que Deus existe? Eu tenho aprendido na universidade que isso é uma ficção. Imagine você que eu estou fazendo psicologia e a doutrina de Freud arrebata-me. Você crê que depois da vida, vida, mamãe? E eu, na minha singeleza de espiritualista, dizia-lhe os argumentos modestos que estavam na minha alma. Falava-lhe, ela se comovia quando eu fui arrebatada pela morte. Deixei a minha filha com 20 e 21 anos. Eu cheguei aqui ao mundo espiritual antes de cumprir 44. Mas nós ambas estamos aqui, porque atraídas pela música e encontrando você, gostaríamos de fazer-lhe um pedido. Cada uma de nós irá fazer um pedido. Eu quero lhe pedir para que entre em contato com a minha filha na terra. A minha filha está morrendo. Ela, com a sua filosofia, hoje é psicanalista freudiana. Acredita que o prazer é tudo. E por isso mesmo, tem se entregado com o sexo desvairado. Buscando o amor, ela tem colecionado frustrações. Tornou-se objeto. E ela diz que os homens são descartáveis. Não se afeiçoa a ninguém, mas ela sofre. Começou também a usar o uísque. Porém, agora, ela está matando-se quase conscientemente. Ela está enverandando pela cocaína por aspiração nasal. Gostaria de lhe pedir que falasse a minha filha. Que lhe dissesse que ninguém morre. Eu já tentei comunicação através de vários médiuns e ela reage. Ela vai tratar o senhor mal. Eu disse, não se preocupe, já estou acostumado. A gente se acostuma com o que é bom, quanto mais com o que não é. E como eu poderei entrar em contato? Eu lhe darei o nome e o telefone. Eu disse, a senhora repeti várias vezes, provavelmente eu memorizarei. Ela repetiu o nome, o telefone. E com receio de que a retentiva falhasse ao entrar no cérebro, o psiquismo, eu lhe pedi que ele solicitasse a Victoria Go, que anotasse. E também vi uma cena comovedora. Ele estava escrevendo, ela acercou-se, falou-lhe algo e ele com a mão esquerda, anotou o telefone enquanto continuava com a direita. Ela voltou e me disse, diga minha filha, que eu estou preocupada com ela. Ela necessita viver. Ela tem uma tarefa maravilhosa de libertar as pessoas de conflitos. Como ela pode fazer um conflito desse? E eu lhe perguntei, e o que é que eu posso dizer para ela saber que a mensagem é verdadeira? Diga-lhe, que eu nunca me esqueci de quando estávamos sentadas, eu no divã, e ela deitada com a cabeça sobre o meu colo, e eu lhe fazendo cafuné. Use a palavra, agradecida ao reque de Mozart, que ela me ofereceu. Fala isso, eu digo, mas sim senhora, sem dúvida. E a outra me disse, quero também fazer-lhe um pedido. Diga às pessoas que amem a vida, que amem ao amor, que amem a natureza, que não padronize a existência pelo lado negativo. Só a beleza da terra, até a grosseria, a maldade, a violência, é a beleza que enlouqueceu. E é que se apresenta nesse aspecto murcho e degradante. Mas é a beleza de cada um. Peça às pessoas que caminhem pelas praias desertas ou nas florestas, que saiam um pouco do turbilhão e viajem para dentro, para o solilóquio com Deus. Diga-lhes que olhe mais o céu, que acompanha a jornada do sol. Eu amo a vida. Diga que nós, os espíritos, temos muitas saudades da terra. Se aqueles que ficaram têm saudades de nós, nós também temos saudades, é um sentimento. Amor que não nos tornou implacáveis ao amor ou insensíveis à emoção. Diga-lhes que amem. Que se recordem de nós, os viajantes que antecipamos a jornada, com imensa ternura, já que os evocamos com imenso carinho. Você promete, eu digo, prometo-se, senhora. Aonde quer que eu vá, eu introduzirei essa narrativa. E a outra, me diz, está chegando a hora de eu partir. Se a minha filha não aceitar, por hipótese nenhuma, que é a minha última tentativa, diga-lhe que nesta madrugada, ela sonhou comigo. Olha o relógio. Eu olhei, eram duas e quarenta e cinco da manhã. Eu vou estar com ela. Vou ter um encontro onírico, em cores. Vou estar ao seu lado e vou convidá-la a abandonar esse tormento. Então, como última alternativa, você diga na etapa final que ela sonhou comigo nesta madrugada. Está bem? E eu digo, sim, senhora. A música diminuía em notas melancólicas e tristes. As duas saíram e levaram a sua luz. Continuamos o trabalho e quando o Victoria & Go terminou, eram três e quinze. Eu reuni os papéis, porque ele é muito desarrumado. Ele gosta de escrever e jogar no chão. O dia eu digo, meu irmão, não faça isso. De madrugada ainda vou ter que reunir tudo. Eu é no Berasparna, peguei uma tábua, botei dessas mãozinhas, eu fixo. Ele com o cotovelo tira e joga no chão. Esses franceses. Então eu saio reunindo novamente, perfuro e coloco no classificador. Mas eu terminei, olhei o número, lá estava. E mais ou menos às sete da manhã eu despertei e lembrei-me, com toda nitidez, com mais riqueza do que estou narrando. Deixei passar um pouco, fui pegar a pasta, colocar no arquivo, preparar os papéis para a próxima noite. E mais ou menos oito e meia, que eu achei que era uma hora decente de telefonar. Porque a pessoa nos telefona às cinco da manhã, não sei porquê, mas telefonam para nos acordar. Eu liguei e uma voz ainda sonolenta. Atendeu o telefone e eu disse, doutora fulana. Pois não. Eu digo, não desligue o telefone. Eu sou Divaldo Franco, resido no estado do Salvador. Sou espírita e médium. Eu digo, ela já morre no primeiro sinal. E esta noite eu recebi uma mensagem da sua genitora. Ela disse, mais uma. Eu disse, a última. Agora, por favor, ouça-me. Anote meu telefone para a senhora conferir. E eu desejo dar-lhe nome de alguns amigos em São Paulo. Considerando-se que a senhora há de pensar que é uma chantagem, que se trata de um aventureiro. Naturalmente, eu darei o nome de alguns psiquiatras, são amigos meus, certamente da senhora. Alguns podem ter sido até seus professores. O amigo que me hospeda, se lhe interessar. Mas ouça-me, eu não lhe tomarei mais de dez minutos. Menos disso, eu terminarei. E narrei como narrei aqui. Mas a sua mãezinha está preocupada com a senhora, porque a senhora está suicidando-se. E ela lhe falou de que? Eu digo, em absoluto. Ela me disse, que a senhora agora está enveredando por um caminho do qual não haverá volta. Dentro de mais alguns hábitos, não tem retorno, e a senhora sabe. E ela me falou que a senhora está desejando realmente apagar a consciência. E me pediu para dizer-lhe que a consciência não se apaga. A vida prossegue, doutora. E ela me respondeu, e o senhor crê isso? Eu digo, tanto que eu estou telefonando grátis. Gastando a chamada. Portanto, eu tenho tal convicção que estou levando-lhe uma mensagem de esperança. E digo-lhe mais, para evitar qualquer dúvida, ela me falou que a senhora lhe ofereceu o requiem de Mozart. E que ambas ouviam, quando a mãezinha sentada no divã, em um sumier, e a senhora punha a cabeça sobre o seu colo, e ela lhe catava a cafuné. E eu senti que ela teve um impacto. Mas ela voltou a baila e disse, mas o senhor é um formidável telepata. E eu digo, melhor do que um psicopata. É uma realidade. Eu capitei. Mas ela me disse mais, doutora. Ela me disse que hoje, entre 2h45 e 3h15 da manhã, esteve com a senhora. Que a senhora sonhou. E a senhora despertou, deve ter sido mais ou menos esta hora, para conferir. Não é verdade? Ela disse, é verdade. Eu disse, então, a minha tarefa está terminada. Mas se por acaso interessar a senhora, eu estarei no estado de São Paulo, no mês de agosto, isso foi mais ou menos em maio, proferindo uma conferência na cidade de Matão, que celebra 100 anos. E eu fui convidado para homenagear um dos maiores vultos do movimento espírita internacional, Caiva Chutel, que viveu ali. Eu irei proferir uma conferência. E a senhora se informa com o doutor Miguel de Jesus Sardano, de quem eu dei o telefone, para nós termos um encontro. Ela disse, meu amigo, até lá são 200 quilômetros. E eu disse, daqui são 2.800. Portanto, se a senhora tiver interesse, porque a minha tarefa, eu a concluí. Agradecemos, fomos simpáticos, desligamos o telefone. E eu esqueci completamente. Voltei a narrar essa experiência. Até aí onde a memória havia colocado um marco. Estava proferida a conferência em Matão, em um ginásio para mais de 4 mil pessoas. E lá de cima da tribuna, com spotlights na face, o auditório escuro, eu vi dois olhos de estrelas. Aqueles dois olhos faiscavam na multidão. Eu dei uma aqui outra vez, e os olhos brilhavam. E eu me perguntei, quem será? Quem será a dona dos olhos estelares? Quando terminou, eu desci para atender as pessoas. E ao levantar a cabeça, lá estava a pessoa de olhos de estrela. E eu digo, mas quem será? À medida que se aproximou, eu vi a desencarnada abraçando e dizendo, Divaldo, eu trouxe minha filha. Ela se me acercou, e quando ela me estendeu a mão, eu disse, doutora fulana. Ela disse, mas o senhor é mesmo um telepata? Eu digo, não, senhora. Seus olhos me chamaram atenção, não vou lhe falar de fenômeno, não é fenômeno nenhum. Seus olhos me chamaram atenção, eu registrei-os e aqui na fila, sua mãezinha me apareceu e me disse que é a senhora. Nada demais. Ela disse, mas senhor Divaldo, o senhor acha que eu vou acreditar? Eu digo, não é importante aquele tal, é um fato. E eu dizia a Voltaire que os fatos são brutais. Queira-se ou não se queira, eles existem. Ela disse, mas como é, mamãe? Eu descrevi. E a senhora me deu uns detalhes muito curiosos. Eu acompanhava a reação pela face dela. E eu disse, se a senhora tem alguma dúvida, pergunte o que quiser. Sua mãe deve conhecer a senhora, pergunte-lhe. Dirija-lhe uma pergunta cabalística, pergunte o nome do seu padrinho, a data do seu batizo, uma coisa dessas que estranhos não sabem. Ela fez algumas perguntas, eu creio na honestidade do senhor. Eu não creio na sobrevivência da alma. Eu disse, mas doutora, não importa. A senhora veio. E quando a gente duvida, já andou um bom caminho. A verdadeira arte de filosofar é duvidar para crer. E crer duvidando. Quem diz que tem uma fé absoluta, ainda não passou pelo teste. A fé é sempre relativa no mundo de relatividade. Claro que nós acreditamos, mas as vicissitudes levam-nos aos conflitos e aos sofrimentos. Ela sorriu e disse-me, eu vou meditar, mas antes, eu vou lhe cobrar um preço. Agora eu cobro mesmo. Eu vou lhe cobrar um preço. E a senhora de volta, o senhor cobra? Sim, senhora. Eu vou cobrar. A senhora não cobra? Cobro. E eu disse, então, eu pedi a um amigo para me trazer o livro dos espíritos e disse, aqui está. Leia-o. É o meu preço. Mas se eu de volta, o senhor acha? Eu digo, a senhora deve ser boa pagadora. Eu lhe dei uma sessão de psicanálise. Por que que a senhora terá que usá-la grátis se a senhora cobra dos outros? O meu preço é diferente, mas é uma cobrança. Leia, por favor. A senhora não pode ser contra o que ignora. É anti-científico. É anti-lógico. Leia e naturalmente recuse, se conseguir. Mas leia até o fim. E não diga que ele se casou, como eu já contei a Algures. Porque aí só tem uma vez a palavra casamento. Não tem nada a ver com casamento. Ela sorriu e disse, o senhor é terrível. Eu digo, não, senhora. Eu sou espírita. E se a senhora tiver interesse de me encontrar, eu estarei em São Paulo no dia 30 de janeiro deste ano. Eu estarei proferindo uma conferência das casas André Luiz, de nosso lar, a mais notável instituição de benemerência, que cuida de excepcionais os casos mais graves e incuráveis. Naquele mês de janeiro, eles tinham 900 internados e 1500 funcionários para cuidarem 24 horas dos psicopatas. Deformidades inimagináveis. De antigos suicidas, antigos títeres que retornaram. Eu estarei proferindo uma conferência no IMB, porque a entidade celebra 50 anos. Mas o senhor Divaldo disse, não, eu só estou dizendo por dizer. Porque nós somos humanos. Nessa noite, se o senhor não estiver fazendo nada, dê um pulinho lá. Muito bem. Despedimos-nos. E claro, a vida me levou para um lado, para outro, de agosto a janeiro. E do dia 30 de dezembro, quando apagaram o imenso auditório, eu disse, Regina, e eu me levantei. Lá estavam os olhos de estrelas. Eu disse, ela veio. E fez a palestra, quando eu olhava pra lá, os olhos estelares. Ao terminar, o pano de boca se errou e nós íamos indo pelos bastidores. Quando veio alguém correndo, correndo de braços de estrelas, disse, eu Divaldo. Eu parei. Era ela. Ela se aproximou e disse, hoje eu vou abraçar. Eu digo, terapia do abraço. Faça o favor. Abraçemos-nos. E ela me disse, o senhor é cruel. Porque o senhor tirou alguns prazeres da minha vida. Mamãe lhe falou que eu gostava de uísque. Eu digo, não, senhora. Ela me disse, o senhor estava padecendo de muitos tormentos. Seu Divaldo, eu usava socialmente, não sabe? Um litro por dia. Socialmente. É assim que começa. Porém, o pior, era o meu tormento sexual. Uma dama muito nobre. Mas, era uma forma de fuga. E depois do seu telefonema, toda vez que eu ia beber, eu escutava aquela voz baiana dizendo, é a última vez. Ela não voltará mais. E eu deixava pra lá, fui adiando. Eu estava adentrando-me na aspiração de cocaína. Mamãe lhe disse, não, senhora. Ela não tinha necessidade de dizer. Consegui parar. Internei-me para desintoxicar-me. É como o senhor falou que ia produzir uma conferência nessa instituição. Eu fui visitá-la. Mas li o seu livro. E o pouco de alegria que eu tinha, o livro acabou. Tirou a alegria. Porque me entupiu de responsabilidade. É claro que eu não tenho mais consciência de culpa. Até quando o paciente vinha com conflito. e eu dizia, assuma. O lado pior. Que é sempre assim que alguns terapeutas mandam. Viva! Nem que dê sua felicidade de outro. Eu que mandava assumir para a queda, eu digo, um momento. Um momento. Segundo Allan Kardec, que foi terapeuta. E colocava psicoterapia espírita. Então me tirou a alegria de ter consciência de culpa, de me excusar. Agora eu tenho a responsabilidade. não lhe digo que sou espírita. Nisso eu vi a mãe. A genitora chegou luminosa. Abraçou-a. E pelo seu poder ectoplásmico. Ela conseguiu eisudar um perfume. Ao mesmo tempo em que algo no ar entoava o requiem de Mozart. Eu disse, doutora está sentindo sua mãezinha? Ela disse o perfume que ela usava na terra. E eu disse, não ouve o requiem. Ela disse, ainda não, mas eu sinto. Eu sinto as emoções. Seu Divaldo, sabe por quê? Eu fui visitar aquele lugar de dor. E perdi a minha falsa segurança. A minha petulância, a minha prosápia, eu as perdi. Eu me ofereci para fazer psicoterapia com alguns dos casos piores. Os mais difíceis. Um que tem fobia à claridade. E fica numa barraca em total escuridão, dia e noite, amarrado, porque ele se come a si mesmo. Retira os pedaços. Então, esse eu elegi como filho que eu não tive. E outros, eu estou colaborando na obra, senhor Divaldo. Eu estou ajudando. O que é que uma mãe pode me dizer? Ele já lhe disse. Ela abraçou a senhora. Ela deu-lhe o sinal de vida. Porque a vida só tem sentido e significado quando nós amamos. Porque o amor é a alma de Deus. E Deus é a alma do amor. Vivemos o grande momento do desafio quando a terra ululando sob o açoite de mil paixões estorcega na agonia e estertora nas lágrimas. No momento quando a dor acelvajada destende seus tentáculos e a estrídola despedaça os corações. Jesus, em nome do amor de Deus, retorna para erguer a criatura esfacelada, reconstruí-la e conduzi-la a Deus. Quando aparentemente todos estiverem sitiados pelo norte ao sul ao leste e ao oeste pelo desespero ao invés do salto no abismo o socorro virá do alto. a proteção a proteção divina que nunca falha chegará para alçar o ser fragilizado as escumeadas do bem. Tende, pois, bom ânimo vós que sofreis. A dor é o cinete bendito quem marca os eleitos do Senhor. Enxugai o pranto evocando os seres amados que abandonaram a indumentária carnal. Fazeis silêncio interior e escutai-os eles vivem e estão convosco pelos vínculos do amor e pela comunhão psíquica. Vós que experimentais carências afetivas sociais econômicas e de saúde confiais. São bem-aventurados todos aqueles que ressarcem porquanto eles participarão da glória de Deus. Não vos escuséis a servir porque vos encontrais sob os açoites da aprovação. Servir quando tudo está bem e sorrir benesses é filantropia. Também é o humanitarismo o serviço da caridade é o que leva o suor em nome do amor e o que se caracteriza pelo sacrifício não vos preocupei com aqueles que preparo armadilhas segui em frente porque somente lobos caem nas armadilhas de lobos fostes convocados para o banquete inupcial e a vossa indumentária de noivado são as condecorações invisíveis que o sofrimento esculpe na alma não vos iludais com o sorriso da fantasia mas reflexionai com a seriedade dos desafios Jesus espera a nos e enquanto imploramos seu socorro ele nos pede que o levemos aos desacisados aos sofridos aos angustiados entronizai-o em vossa mente e faze-o dominar a província emocional do coração para que ele respire em vossos sentimentos module vossas vozes atue em vossas mãos e se movimente pelos vossos pés caridosos tende coragem porque por mais larga seja a experiência fisiológica chega o momento em que o anjo silencioso da libertação acerca-se e desatelando o ser do corpo físico ala-o as paisagens imarcessíveis da imortalidade triunfante filhos da alma não vos agasteis com as questiúnculas insignificantes do dia-a-dia não vos perturbeis com as manifestações de só menos importância elegei o reino dos céus e sua justiça e tudo mais vos será acrescentado rogando ao senhor de bênçãos que nos abençoe nós os espíritos espíritas que aqui morejamos abraçamos-vos cariosa e paternalmente como servidor humílimo de sempre bezerra muita paz meus filhos rap a Obrigado.